Mas a primeira pergunta que você perguntou ali atrás, que já fizeram pra você, Igor, é... Se você pretende levar no flow pessoas desconhecidas pra entrevistar. Falou, vai, Patrick, agora? Você manda, Patrick Maia. Assiste lá, você vai conhecer. Faz comédia aí, tem 15 anos. Caralho, tu é super otário, né, cara? É super otário, eu tô falando a verdade. Sabe o que eu gostaria? Que vocês falassem mais do que vocês falam com a câmera desligada quando liga. Porque a gente tava falando agora há pouco que o Patrick Maia é um derrotado. A gente tava conversando aqui antes de ligar a câmera. E aí agora ligou a câmera com o Paco Muda. Ah, eu sou um grande fã do Patrick. Também nunca falei isso. Tem outra pergunta. Então, sobre essa daí, não é desconhecido, mas o que quer dizer com desconhecido? Porque tem uns caras que a gente leva lá que não necessariamente tem mídia. Mas eles são muito foda no que eles fazem, entendeu? Então, pra mim, a métrica... É claro que quando o cara tem mídia me ajuda, porque dá número. E no fim das contas são os números que pagam as contas. Mas o principal é quando a conversa é muito foda. Então, às vezes tem uns caras que eles não são exatamente famosos, mas eles são pessoas muito foda. Por exemplo... Aquele cientista lá é muito foda. Ele vai essa semana? O Álvaro. É o que é meio professor pardal. Não sei se não, acho que essa semana... Essa semana acho que é o Miguel Nicoleles, cara. Ah, que fez o exoesqueleto. É isso aí, é isso aí. Então, pô, tem um... Mas no caso dele, ele até tem um pouco de mídia. O próprio Sacani, quando apareceu, foi nos primeiros lugares, eu mesmo não fazia ideia quem era. Pois é, o Sacani foi uma história interessante, cara. A gente conversou com o Super Xandão. Sabe o que é o Super Xandão? O cara do terraplanista. É o cara do Double Biceps. É, ele é o terraplanista. Então, eu achava que ele falava... Eu achava que tudo isso aí do Super Xandão era putaria. Só que quando ele chegou lá, ele é esse cara mesmo, entendeu? Ele é o Double Biceps terraplanista. E aí a gente foi conversando um tempo sobre esse lance terraplano e o Sergião mandou no Twitter lá uma parada. Ele falou assim, pô, tinha que dar espaço para a cientista de verdade. Esse programa aí fica... Levanta terraplanista, não sei o quê. Eu fui olhar o perfil dele. Pô, esse cara aqui é bom. Chama esse cara aí. Aí ele foi lá e foi bem pra caralho. Foi bem pra caralho. Então, assim, tem o... Às vezes o ao vivo, os números das pessoas assistindo ao vivo não é tão maneiro, mas ao longo do tempo aquela conversa ali ela vai pegando o número, vai funcionando porque foi uma conversa muito foda, entendeu? Então, porra... Dá pra falar do... O Miguel Nicoleles não, porque ele tem mídia pra caralho. Mas, porra, a gente conversou com a Esther, que é uma cientista, que ela sequenciou o coronavírus. Fazia parte da equipe que fez a primeira parada do mundo. Porra, mulher manja pra caralho. Foi muito louco conversar com ela. Então, não é... Assim, não é... Então, desconhecido é... Eu não sei. Não vou passar ali e pegar uma pessoa aleatória e levar no programa. Tem que ter pelo menos uma história, alguma coisa pra que falar, né? Tem que ser super foda em alguma coisa, entendeu? Tem que ser interessante a palavra. Teve um cara que vocês levaram uma vez, que eu adorei a história dele, que era o Breno Masi. Esse maluco é sinistro. O primeiro cara que fez jailbreak no iPhone no mundo. Primeiro cara que quebrou o iPhone, assim, pra... Hackeou o iPhone pra você conseguir instalar qualquer coisa nele. No mundo. Caralho. É sinistro, assim, do... É, hoje isso daí rendeu pra ele bons frutos, caralho. Não, porra, hoje ele... Pelo menos a última vez que eu... Qualquer telefone que é roubado é entregado pra ele. Quando o Breno chegou lá pra gente fazer o nosso primeiro programa, ele chegou num TED na Model X. Aquele que a porta abre assim, tá ligado? Conradão, né? Deu certo, deu certo. Entendeu? Mas ele é foda, assim. Hoje ele tá enrolado com uma porrada de coisa aí do mundo digital. É o aplicativo pra criança. É... É... O iFood até, ele tá enrolado também. Mas quem, por exemplo, alguma personalidade ou especialista que pessoalmente você gostaria de levar por gosto pessoal que você ainda não levou? Você pode... Pode viajar. Sabe o que tá faltando nos podcasts? Pra dar tempo de você pensar. É... Momento do João Kleber. Na hora que você dá uma resposta, antes um recadinho pra você. Você que tá assistindo esse programa e ainda não tem a sua insider, tá vacilando. Eu também é insider. Você manja, né? O nosso cupom tá na tela, o QR Code aí. 12% de desconto. Pode 12 pra você comprar qualquer produto da loja da Insider. Inclusive, uma dica pra você, essa tech t-shirt eu amo. É bom a gente divulgar coisa que realmente a gente gosta e usa. Realmente a Insider faz parte da minha vida, assim. Eu uso mesmo. Uso o cupom pode 12 pra comprar mais cueca. Preciso comprar, inclusive, que acabou minhas cueca. E outro dia eu fui fazer um churrasquinho, que veio a chefe Ju aqui. Ela deu as carnes dela fodidas lá. E essa camisa pra fazer churrasco é a melhor do mundo, que não fica cheiro, né? Em preço, já fez o teste de churrasco. Bom pra caralho. Eu uso as camisas da Insider pra absolutamente tudo. Assim, você abre o meu armário, é a camisa do Flamengo. Insider. E tem umas da Prove lá que os caras lá, os meus amigos, eles me dão. A Insider podia fazer umas camisas de time, assim, né? E esse short, fala desse short, esse é um absurdo, cara. O short do futuro, vamos mostrar. Melhor do que falar, é mostrar. Deixa eu achar um espacinho aqui. Eu posso jogar água em você, assim? Põe o short ali, ô Rê, faz o favor. Põe na mesa, em cima da mesa. Isso. Aqui, ó. O diretor vai vir com a câmera. Ah, você vê com o pedestal e tudo? Não dá pra tirar só a câmera? Ah, dá mó trabalho. É mais trabalho? Ele é tipo o Chaves, né? Aí eu falei, não dá pra tirar só. Aí ele voltou e agora vai tirar. Igual o Chaves, quando ele entra na casa do seu madruga pela janela, falou, mas não tinha uma porta? Aí ele sai pela janela e entra pela porta. É esse nível de pessoas que tem no Brasil. Mostra aí, o Azeitona, nosso querido diretor, pra fazer o teste, que isso aqui, a água não vai penetrar no short. Olha que incrível. Isso é assim, hein? Isso é maneiro, pode cair ketchup, molho de tomate, pode cair o que quiser, que como não penetra, não manche. Olha. Ou seja, você que sempre deixa a última gota de xixi cair na bermuda, tem problemas Olha a diferença, por exemplo, isso aqui, pessoa que usa o Insider, olha agora, quem não usa? Filha da puta! Tá vendo? Então, caralho! Se você ainda não tem o seu short, compre agora o seu short da Insider, tá? Aproveita o nosso, não fica nada, ó. Tirei aqui a água. Pô, molhou aqui tudo, caralho! Então fica aí o QR Code naquela. 12% de desconto. Esse short é ótimo também pra pessoa que sua na bunda, porque desce assim direto e não... Elefante na bunda sua. Ô, que é o caso do nosso diretor aqui, adora o Golden Shower? Perfeito pro Golden Shower, esse aqui, ó. Short aqui. Curti o Golden Shower aí, azeitona? Agora você não quer admitir, né? É, tem carinha. Sou o presidente Bolsonaro, porque é Golden Shower. Então tá aprovado, não tá? O short da Insider. Tá aprovado. Obrigado, Sartori, porque a gente pôde provar realmente a diferença. Eu queria pelo menos um short pra garantir isso aí. Vai ganhar um depois aqui. Caso tenha acabado aqui no estoque, você vai fazer o quê? Pegar esse QR Code, pegar o nosso desconto e comprar lá. Pode deixar, vou comprar. E os descontos, eles acumulam. Então se tiver alguma coisa no site da Insider com desconto, se você usar o cupom, você vai ter... É só a matemática mesmo. Você soma o que tem lá com mais 12. A cueca da Insider é muito confortável. É muito boa. Meu sonho é ter 30. O que tem de ruim na Insider? Vai lá. Cara, ter pouco. Se eu tivesse 30, eu ia ser muito feliz.